Tá merenando né minha filha, muito bem, muito, muito bem minha amiga, se acaba isso, sem pensar no amanhã, hein Juzona do futuro, eu não digo nada a você, Juzona tem uma foto com cuscuz e pão assim segurando. Gente, vim visitar os Tavares, todo mundo aqui tá, isso, a merenda, a tira tá entalada né minha linda, é o seu, ixi que velocidade, olha eu percebi meu amor, tá no seu lifestyle, meu filho cê tá pálido viu meu filho, é bom você se cuidar, olha que a olheira parece que tá morto, Se cuidar, tá ridículo, o Brasil conhece quem você é viu, então cê tem muita grana, cê tem que se ajeitar ou então passar maquiagem no rosto e fazer sua barba, cê tá ridículo. Menina, que ódio no coração é esse? Meu filho, não sei nem como cê tem coragem de me namorar com o Lucas, o Lucas já é um homem lindíssimo, a pele dele é mais sensível de bebê, agora é a sua, a pessoa passa a mão, oi, chega rasga, misericórdia, vai se cuidar viu que o Brasil todo não lhe conhece. E outra coisa, o Brasil cansa de acordar e ver isso no celular, e outra coisa, você tem dinheiro pra quê? Meu filho, o Brasil todo não lhe conhece. Meu filho, e outra coisa, você tem dinheiro pra quê? Pra tá comprando carro, moto, casa, é melhor você comprar outro rosto, meu filho vendo o rosto do Lucas, é mais bonito que o seu, a pessoa dá um beijo, a boca nem gruda, agora é assim, olha a gruda. É pior que esse menino parece comigo mesmo, não é gente? É o filho. Esse menino tá ficando lindo, mas ainda, né, porque já era, eu sempre acho. Cê é tão balançar ovo, né, Andréia? Nunca deixou de ser, né, né, Berg Rabeu? A verdade é o que eu disse, eu nunca deixei de mexer a você. A saboneteira que ele tinha aí. Cês adoravam me humilhar, né, né, porque eu era magro, né? Eles pegavam o sabonete, a gente botava aqui no meu ombro, porque eu tinha saboneteira bem seca. Tudo bom, parrudo? Tá aí, né, meu lindo, penteando? Muito bem, eu vou botar um mega ré nas tranças. Nem se eu, eu o tempo todinho penteando o cabelo do peito. Menino, tem mais o que fazer. Já é costume. Eu sei. Vai no seu tempo, viu, meu amor? Pode ficar ótimo. Tem que tingir, baixinho, botar um loiro, um platinado. Menino, por falar em Lucas, eu vou dizer, viu? Famoso é ele. Fui pra banda de Acacaju. Obrigado, povo de Acacaju, pelo amor de sempre. Pocou tudo. Olhe pra isso, vê se vocês acham, Lucas, aí. Quer dar uma dançada, magro? Oi, gente. Deixa eu ver. Oi, gente. Tá rebolando já. Já tá se achando, é, magro? É. Oxi. Oxi. É. Mulher, tô com ele, viu, mulher? É, o rei do Instagram aqui em casa, mulher, ó. Deu sem contão pra gente. Já tô me achando bilionária. Sem contão. Liga, cara, deu sem contão. Ih, você deixa ele... Ih, mas você grita, mulher. Ela tá do seu lado aí. Sabe falar do FaceTime, não? Tá onde, Elisângela? Mulher, esse telhado vai cair em cima de você, Elisângela. Tá no seu barraco, né? Menina. Mulher, olha pra mim, Elisângela. Quente consertar essas portas, viu que tá caindo. Menina, deixa a casa. E um dia eu fui dormir aí e tava cheia de cupim. Menina. Oi, como é? Mulher, deixa a casa. Tem nada não, minha linda. É assim, não pare com isso, Brenda. É brincando, viu, tia. Ah, deixa eu olhar. É verdade, viu, tia. Tem que organizar, sim. Linda, não me tire uma dúvida. Você tá fritando a coxinha no seu rosto, tá tão olhoso. A pizza tá fazendo nesse forno, minha linda. Cuida pra ensinar cinco lixandé, assim. Vamos dançar um pouco. Ixi, menina. Magro, o pessoal tá pedindo que você dá uma dançada. Ixi. Oxe. Lapa de pé do cão. Bora, Magro, dá uma dançada. Bota esse joelho pra quebrar. Ah, gente, Magro...